Olá, meu nome é Ana Carolina, eu convivo com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa e por causa dessa doença eu também tenho deficiência física. E por eu ter a deficiência física, eu já usufruí e continuo usufruindo de vários direitos das pessoas com deficiência. Entretanto, eu gostaria de saber se existem direitos específicos das pessoas com doenças raras. Sim, as pessoas com doenças raras possuem direitos específicos, além dos direitos que a pessoa com deficiência já possui. Lembrando que às vezes uma pessoa com deficiência, ela não possui uma doença rara. Então, a pessoa com doença rara, ela possui direitos específicos, principalmente ao atendimento multidisciplinar e ao atendimento da sua doença rara, medicação, enfim, todos os tratamentos aos quais ela tem direito. Eu me chamo Priscila, em 2013 eu descobri que eu sou portadora do lúpus e eu gostaria de saber se pessoas com doenças raras são consideradas doenças deficientes. E se a gente pode ter direito a cotas para concurso, por exemplo. Sim, com certeza. Não só podem ser equiparados a uma pessoa com deficiência, como em alguns tipos de doença rara, a pessoa é tida como deficiente. E existe um terceiro subtipo ainda que a lei trata, que é a pessoa com mobilidade reduzida de forma permanente. Então, em um desses três tipos, a pessoa com doença rara poderá ser enquadrada. Já no caso dos concursos públicos, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, pois a lei que vigora, que é a válida, é a lei do edital. Então, cada edital vai ali determinar o que ele exige para que você possa concorrer à vaga na cota das pessoas com deficiência. No caso, se você tem todos os laudos, se você tem todos os exames e se encaixa nesse padrão e o órgão público lhe negue o direito a participar da cota, você pode procurar a Defensoria Pública, a OAB ou um advogado em sua confiança e impetrar o mandado de segurança. Eu sou a Thaise, eu convivo com a esclerose múltipla desde 2011 e eu gostaria de saber como posso ter acesso a esses direitos para as pessoas com doenças raras. Há quem posso procurar? Bom, essa é uma pergunta muito feita. No site do portal, no site da internet do portal do Ministério da Saúde, nós temos ali uma lista de todos os lugares no Brasil que são centros de atendimento multidisciplinar de pessoas com doenças raras. Então, procure se informar desses lugares para você iniciar seu tratamento. O que importa é que toda pessoa com doença rara possui sintomas debilitantes e muito sofridos, tanto para elas como para as famílias. Elas necessitam de atendimento multidisciplinar, não só de medicamentos ou remédios, mas sim um atendimento geral, globalizado para sua saúde. Caso algum desses direitos lhe seja negado e você tenha o seu laudo, então você deve procurar a Defensoria Pública, se não houver a Defensoria Pública, a OAB da sua cidade, um advogado de sua confiança, pegar todos esses documentos e laudos que você tem e levar até, para fazer valer os seus direitos, os seus tratamentos de forma específica. Muitas das vezes, nós portadores de doenças raras, nós temos e vamos ter que entrar via judiciário para garantir nossos direitos. Eu digo nós, porque eu também sou portadora de uma doença rara, então eu sei exatamente que o caminho é muito difícil. Então, não desistam, lutem, procurem, conversem, se unam. É a partir dessa conversa, deste diálogo e dessa união, é que nós vamos poder conseguir lutar pelos nossos direitos e conseguir nossos tratamentos e é um direito que nós temos garantido na legislação brasileira. Música 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 Música